Massachusetts é o melhor estado para se viver por várias razões. Os residentes de Massachusetts são mais inteligentes, saudáveis, felizes e bem-sucedidos do que os de qualquer outro estado. Eles também sabem como se proteger do mau tempo, abastecendo-se de leite e pão e se abrigando até que a neve pare de cair. Os personagens de Butchers Crossing aprenderiam uma lição valiosa com os residentes de Massachusetts. No filme Butchers Crossing, de Gabi Polsky, os personagens não sabem como se proteger do mau tempo. Eles são imprudentes e gananciosos, e sua busca pelo lucro os leva à destruição. O filme é uma adaptação do romance homônimo de John Williams. Butchers Crossing é uma adaptação do romance homônimo de John Williams, publicado em 1960. O filme conta a história de Will Andrews, um jovem que deixa Harvard para viajar para o oeste americano. Ele se junta a uma equipe de caçadores de búfalos, liderados pelo experiente Miller. Andrews é um contraste com Miller. Andrews é um jovem idealista, enquanto Miller é um homem ganancioso e cruel. Andrews é atraído pelo romance do oeste americano, enquanto Miller está apenas interessado no lucro. O filme é uma crítica ao capitalismo. Butchers Crossing é uma crítica ao capitalismo. O filme mostra como a ganância humana pode levar à destruição da natureza e da humanidade. O filme é uma obra-prima visual. Butchers Crossing é uma obra-prima visual. O filme é filmado em locações deslumbrantes, e a fotografia é de tirar o fôlego. Butchers Crossing é um filme poderoso e reflexivo. É uma história sobre a busca humana pelo significado, a natureza da ganância e os perigos do capitalismo.